No último vídeo que eu postei eu percebi que muita gente ficou confusa em relação a essa missão aqui de comer cogumelos. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma forma fácil de você fazer isso, sem perder muito tempo e sem causar muitos problemas. Esse vídeo também vai servir para qualquer missão aí relacionada a consumir cogumelos, tá? Então não é exclusivamente para essa missão e vai te ajudar até para você localizar melhor onde estão os cogumelos no jogo, beleza? Então se você quiser saber como, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e antes de mais nada eu queria pedir para você que se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada para você, mas para mim tem um valor muito grande, beleza? Então dá essa força para o canal aí galera, conto com vocês. Bom gente, é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês hoje como concluir essa missão aí de comer cogumelos, né? E qualquer outra missão que esteja relacionada a comer cogumelos aqui no jogo, beleza? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, se você puder entrar na partida antes com o personagem Ford ou com a habilidade dele equipada em algum outro personagem, é interessante porque ele tem uma resistência maior para poder ficar na zona do gás. E a gente vai utilizar essa estratégia aqui justamente para poder comer os cogumelos e não ser perturbado, beleza? Eu vou explicar para vocês tudo certinho aqui no decorrer da gameplay. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente aqui na hora que você entrar na partida é que essa partida, até te aconselho inclusive a entrar em uma partida casual, é que essa partida você não está nela para ganhar, tá? Você está nessa partida somente para concluir a missão e comer o cogumelo. Essa área aqui que eu estou passando inclusive é uma das melhores áreas para poder cair, eu vou até cair nela inclusive. Você não vai cair aqui em Shipyard, tá? Você vai passar Shipyard e vai cair ali ó, naquelas ilhazinhas lá atrás. Por quê? Nosso objetivo aqui é evitar conflito, entendeu? Aí você dá uma olhada qual for melhor. Aqui no caso, eu acabei caindo próximo à parte de onde o avião estava passando, né? Aqui no mapa, bem no começo. Às vezes pode ser que você caia no final. Mas esse lugar aqui, assim, é uma dica, é só um conselho, mas não precisa ser exatamente esse lugar aqui, tá? Você pode cair em algum outro lugar que você... Se você tiver aí e souber que tem cogumelos mais fácil, você pode cair nessa área também. Por que essa área aqui é legal, galera? Dá uma olhada para você ver. Ninguém cai aqui. O pessoal tudo cai ali atrás na área de Shipyard e começa a ficar por lá já para fazer o loot deles. Aqui é uma área que não cai ninguém. Por quê? Porque não tem nada aqui para ver. Você não tem nada para poder pegar aqui, não tem loot para você fazer aqui. Se você encontrar alguém aqui, provavelmente o cara vai estar desarmado igual você. Ou, sei lá, poderia encontrar alguém aqui que pegou o mapa do tesouro. Mas é muito difícil, entendeu? Dificilmente vai ter o mapa do tesouro por aqui. E assim, casual, o pessoal quase não usa o mapa do tesouro. O pessoal não liga de ficar se escondendo. O pessoal normalmente sai trocando tiro. Então dá uma olhada. Eu acabei de cair na ilha. Eu caí dos primeiros, tá? O pessoal tem gente ainda que se bobeia está caindo do avião agora. E já tem 42 já ali, ó. E cada vez vai diminuindo. Beleza? Então essa é a dica que eu dou para vocês que é importante para você concluir essa missão. Agora o outro fato aqui é o seguinte. Eu marquei ali aquela área, mas eu vou desmarcar e vou marcar essa área para cá. Vamos vir para essa área daqui, ó. Essa área que eu estou não tem cogumelo, mas aquela área ali na frente, ela normalmente costuma ter. Então eu vou fazer assim. Eu vou fazendo uns cortes aí no vídeo para poder ficar mais dinâmico e mais interessante para vocês também. Beleza? Ó, galera. Estou chegando aqui na área que eu marquei. Ó, já tem um cogumelo aqui, tá vendo? Assim, não dá para eu falar para você certeza absoluta, exata, que esse cogumelo vai estar nesse local. Os cogumelos aqui no jogo, eles funcionam da seguinte forma. Eles vão estar em uma área, entendeu? Então, essa região que está aqui vai ter um cogumelo. Pode ser que ele esteja aqui, pode ser que ele esteja ali embaixo, pode ser que ele esteja um pouco mais lá em cima, mas na região vai ter. E essa região aqui é bom você ter um pouco mais de cautela. Aqui nessa parte não costuma ter muita gente, mas ali embaixo tem umas casinhas, tem umas áreas ali que o pessoal costuma fazer alguns loot por lá e depois seguir pela ponte. Mas aqui normalmente não tem, então por isso até que eu estou andando aqui mais de fininho desse jeito, né? Porque eu não sei se tem alguém ali que está de olho ou está mais esperto. E o objetivo aqui não é fazer loot, né? Igual eu falei, pegar os cogumelos. Mas claro, vamos pegar algumas armas porque a gente não sabe, né? Vai que a gente precisa trocar tiro com alguém aí, então nada melhor do que estar preparado, beleza? Então você fica esperto. Se você quiser até chegar próximo aqui dessa área para ver se tem algum cogumelo por aqui também, que às vezes aqui também tem mais um, é interessante. Mas chega com cautela, não se arrisca muito não, porque acaba não valendo a pena, tá? Outra coisa que é legal também, se a zona segura fechar para o seu lado. E a zona segura está fechando próximo da gente aqui, por mais que a gente vai ficar lá no gás, né? Para poder concluir, fazer mais algumas coisas, mas a zona segura vai ficar por aqui. A outra área que eu aconselho vocês a seguir é para essa área aqui de mil. Só que aqui toma muito cuidado porque mil também é uma área onde costuma ser cheio de gente, tá? O pessoal costuma fazer muito loot lá porque é uma área boa, tem bastante arma e tudo mais. Eu aconselho vocês a vir primeiro nessa área aqui de cima, que é uma área boa também e não costuma ter gente, tá? Aqui. Mas assim, né? Por isso que você vai ser descuidado. Ok, aqui não tem ninguém. Ó, achei uma vida ali. Isso é muito legal. Se você puder achar uma vida, vai te ajudar muito, principalmente na hora que você estiver no gás. Mas não que seja extremamente necessário. Aqui já é uma área que eu vou te aconselhar aí com mais cautela também, tá? Principalmente nessa parte de baixo, porque às vezes o pessoal vem para mil e acaba descendo por ali. Ó, se você olhar ali embaixo, essa área de mil sempre tem cogumelo. Então nós temos dois cogumelos ali, tá vendo? Então a gente vai tentar pegar esses dois cogumelos. Só antes, eu vou dar uma olhada aqui certinho para ver se realmente não tem ninguém aqui por essa parte. Vem nessa área por trás dessas rochas aqui, ó. Porque se tiver alguém por ali, você consegue ver. Ó, mais um cogumelo aqui. Pegamos o segundo cogumelo. Esse outro, o terceiro aqui, que nem sempre está por aqui. Às vezes tem só um aqui nessa área. Se a pessoa que estiver aqui, se tiver alguém aqui em mil também, provavelmente a pessoa já deve estar de saída daqui, né? Porque vai ser a área que logo mais vai fechar. Dá para ver ali a área da zona segura, né? Mas pelo jeito não tem ninguém aqui. Então é o seguinte, beleza. Já peguei aqui. Eu estou sendo um pouco mais rápido aqui porque eu estou mostrando para vocês, tá? Até agora foram três cogumelos, né? Vocês estão contando aí. Aí, em seguida, ao invés de você ir lá por cima, não vai lá por cima. A gente tem um kit de vida, um kit médico. A gente já pegou três cogumelos. Então o nosso EP ali, ele está com 200. Ou seja, vai aguentar bem. Nessa área aqui de baixo, dificilmente você vai encontrar alguém. Principalmente porque a área segura está fechando lá para o outro lado. Então o pessoal já está começando a sair daqui. Essa área é uma área boa de cogumelos também, tá? É uma área muito boa para a gente achar. Embora, igual eu falei com vocês, a gente está se afastando da zona segura. Mas o nosso objetivo não é ficar na zona segura. A habilidade do Ford vai ajudar bastante você aqui. Justamente para você ficar aqui no gás e resistir. Galera, igual aqui. Eu já estou entrando no gás sem medo, beleza? Você pode ver que a vida não vai diminuindo. E vai diminuindo de um em um o EP que eu tenho ali. Como vai diminuindo o EP, eu posso consumir mais cogumelos. Se o EP estiver cheio, você não pode. Chegando aqui, eu já acho mais outro cogumelo. Normalmente ele está nessa região aqui. Pode ser que ele não esteja exatamente aqui, mas ele está nessa região. Então esse foi o quarto, certo? Ó, achamos outra coisa ótima para poder ajudar a gente nessa busca por cogumelos. Um carro, cara. Melhor coisa. Você pega o carro aqui, ó. E vem andando mais rápido aqui, dirigindo por essas áreas. Então por aqui você vai achar mais algum cogumelo também, tá? Pode não ser exatamente naquela parte ali, mas por aqui você também vai achar. E dificilmente você vai encontrar alguém por aqui. Foi igual eu falei para vocês, ó. Mais um cogumelo aqui. Já vai ser o quinto que a gente vai consumir. E ó a sua vida lá, como que tal? 200, tranquilo. Tem um outro carro melhor ali ainda, que é o carro mais rápido que você quiser. Esse jogo aqui foi bom. A área aqui para poder concluir essa missão foi excelente, cara. Ó, e aqui já achamos mais um cogumelo. O sexto cogumelo para a gente poder consumir. Tá vendo? Não te aconselho a cair de cara nessa parte? Você esperar fechar pelo menos o primeiro gás para você cair. Porque essa é uma área muito tumultuada também. Aqui embaixo, ó, o pessoal costuma cair muito ali. Então você não vai conseguir fazer o loot legal. Agora, quando a gente chegou nessa parte aqui que o gás já não está mais para a gente. Cara, é excelente isso daqui, tá? Então isso aqui é o primeiro gás que está fechando. O primeiro gás, ele dá um dano muito baixo. A gente ainda tem um kit de vida ali. E a gente já conseguiu concluir a missão, pegar os seis cogumelos. E aí depois que você consumiu seis cogumelos, encerrando a partida, você ganhando ou perdendo, independente do que acontecer, vai aparecer aqui para você que a missão foi concluída. E que você pode reivindicar os seus emblemas referentes a essa missão, beleza? É só você clicar aqui e vai pegar os emblemas. Tranquilo, acabei concluindo mais uma outra missão junto aqui também. As duas e tem mais itens do passe para poder liberar, eu vou dar uma olhada aqui. Mas é isso, galera. Essa é a forma mais fácil que tem de você conseguir concluir essa missão aí, beleza? Vocês acham que vocês entenderam aí certinho. A ideia é evitar conflito, ficar por ali naquela área, entrar no gás inclusive, e até mesmo pegar um kit médico ali que vai ajudar. Se você tiver um carro na hora que você estiver dentro do gás também, vai te ajudar bastante você a se locomover dessas áreas, beleza? Então é isso daí, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, não esqueça, deixa aquele like aqui embaixo para continuar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E se inscreve aí também para dar aquela força, como eu já falei antes, não custa nada para vocês, mas para mim tem um valor imenso, beleza? E não saia do canal ainda não, clica nesse card aqui em cima, tem uma playlist aí cheia de vídeos de Free Fire, tem várias outras dicas, tem dicas de como concluir outras missões também, que o pessoal estava em dúvida aí. Vai te ajudar, tenho certeza, clica aí e dá uma olhadinha, quem sabe você não gosta de mais alguma coisa e já fica por aí no canal. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, se você quiser interagir comigo por lá, é só me seguir lá. Tem o Facebook, Instagram, tem o Twitter aí também, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até a próxima e... Falou! Tchau, tchau!